Ah, que o tempo de sofrer agora terminou Deus mandou lhe dizer, a vitória é esperada Tem o preço de uma lágrima, lágrima sincera O seu povo é seu Ah, o coração do crente nunca é em vão É lá no céu e vai em direção Ao coração daquele que é poderoso E não falha Olha só, Jesus era o meu ouvido, só repareu Se você orar, eu posso imaginar Na sua vida, Deus vai fazer ele lá Quando o ventre chora, ele vem e glória Quando o ventre chora, o serão nos soa Mas não esquece aquele que desceu E o milagre deseja correr a vista fora Quando o ventre chora, ele vem e glória Quando o ventre chora, o serão nos soa E para o milagre, não é impossível Quando o ventre chora, ele vem e glória E para o milagre, não é impossível E para o milagre, não é impossível Ah, o coração do crente nunca é em vão Ele nasce o seu E é só Ao coração daquele que é poderoso E não falha Olha só Jesus era o meu e o sol parou Se você orar, eu posso imaginar Na sua vida, Deus vai fazer ele lá Quando o ventre chora, ele vem e glória Quando o ventre chora, o serão nos soa Mas não esquece aquele que desceu E o milagre deseja correr a vista fora Quando o ventre chora, ele vem e glória Quando o ventre chora, o serão nos soa E para o milagre, não é impossível Luta com o dia Luta com a glória É agora E o inscrito, você tem que cuidar É ele E aí